Vamos lá, se inscreve no canal, deixe o like Eu tava apaixonado correndo atrás de isso Eu tava apaixonado correndo atrás de isso Tropecei, tropecei Caí na barra, bati a cabeça, lembro da namorada Toda pelo jeito, zoteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei, caí na barra, bati a cabeça, lembro da namorada Toda pelo jeito, zoteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei, caí na barra Vamos lá, que é Mauro Funho, amor Se inscreve no canal, deixe o like Compartilha aí Ela me deu fora de casa e o coração Eu peguei pra voltar na minha casa E se não, eu tava apaixonado correndo atrás de isso Eu tava apaixonado correndo atrás de isso Tropecei, tropecei Caí na barra, bati a cabeça, lembro da namorada Toda pelo jeito, zoteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei, caí na barra, bati a cabeça, lembro da namorada Toda pelo jeito, zoteirinho na balada Hoje eu vou beijar, só vou tá selecionada Tropecei, caí na barra É Mauro Júnior Embaixador Se inscreve no canal, deixa o like, valeu Tropecei, valeu É Mauro Júnior Tchau 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 Tchau